Olha lá, estamos aqui desde as 9 da manhã, pah, isto é hora de chegar, pah. Eu trouxe a máquina, onde é que está a moto? Aí está fora. É, pah, sinceramente. Sinceramente. Olá. Então, está aí. Oh, acabou o confinamento, meu. Isso é bom. Amanhã. Amanhã está há três anos. Acabou, não é? Três anos, já. Três anos, já. Opa, acabou uma coisa que passa a ver. Eu ia para fechá-lo, mas... Obrigado, Pedro. A chave está cá fora. Ah, boa pergunta. Espera aí, espera aí. Está cá fora, pode fechar. Pode, pode. Gravar, já. Está tudo. Pronto. Está tudo. Está tudo, pah. É, pah, tu estás com umas malas, eu só te digo, meu. Com as que? Com as malas. Oh, pah, isto é para dar estilo. Pah, claro, meu. Vem a me perguntar a idade, assim, com isto. Olha, e deixaste a volta a outra? Está ali, eu não pescava. Pois, claro, pah. Então, disseste-me para levar a câmera dos 8 milímetros. Está aqui, meu. Estou lá na máquina, pah. Olha, vamos dar uma volta ainda antes do avóção. Isto aqui foi quando o Luís foi buscar a bota e, é claro, por alguma razão esqueci de pôr o som na máquina. O Luís foi o Luís foi o Luís foi o Luís foi o Luís. Amém. Vamos lá. 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 Já sabíamos que ele ia aparecer, caralho. Já sabíamos, caralho. Vamos lá. Estou a estar. Olha, até agora, pá, está tudo bom. Está tudo bom. Nós estamos ainda só a entrada. Nós estamos só a entrada. Eu também tenho que fazer assim que se não sou o Deus. Também acho. O Deus é um gajo que filma aos outros. O Deus é um gajo que filma aos outros. Nunca aparece. O David nunca aparece. Um gajo que filma aos outros. 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 É isso mesmo. O Maréu abaixo. O Maréu abaixo. O Maréu abaixo. É.